E a remontada completa, a remontada completa de 2-1 para 3-2. Vamos lá falar em justiça, ou seja lá o que isso for em termos de futebol, mas depois de um golo irregular, de uma grande penalidade que não foi assinalada, um grande golo neste pontapé belíssimo da Fera de Sevilha, e que grande segunda parte de bola aqui tivemos com 5 golos e muitos casos, é muito bem jogado e Codina não pode fazer nada. Vejam bem, o cruzamento, Rondon a ter a perceção que não poderia capsear para a baliza, o internacional venezuelano a dar para o outro internacional, este brasileiro, e um pontapé em bicicleta belíssimo de Julio Batista, 3-2.